Oi, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Monte Santo, Monte Santo de Minas, Minas Gerais. Observaram como aqui está tudo verde? Muito interessante, algumas cidades do Brasil estão atravessando uma seca muito grande. Aqui em Monte Santo está chovendo, as plantas estão florescendo. Tudo, aproveita esse lugar e esse momento para entregar uma palavra de Deus para o seu coração. Vai chegar a chuva aí também na sua vida. Quantas vezes em nossa história nós olhamos a vida do outro e parece que na vida do outro está chovendo e na nossa vida só sequidão, mas vai chegar o teu tempo. A chuva de Deus vai chegar também para você. Que Deus te abençoe. Amém.